E aí família, tudo verde com vocês, ressaca pós-jogo, depois do título de ontem perdido, eu queria complementar aqui com vocês algumas coisas, alinhar algumas coisas aqui com vocês, deixar um recado importante também, queria só pedir o apoio deixando like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação, é sempre muito importante, principalmente o seu like, a sua inscrição aqui no canal, gente, isso é gratuito, você não paga nada, e assim você fortalece aqui o canal. A gente já vai falar aí, né, um pouquinho mais antes, gente, ontem veio o pessoal aqui da Globo, EPTV, né, EPTV Regional, então pra quem mora no interior, vai assistir a reportagem aí, falando um pouquinho do canal, um pouquinho do Palmeiras, e a reportagem vai sair às 11h45 no jornal regional aqui da EPTV, tá? Era, né, pra no final do jogo, eu estar comemorando, eles vão fazer uma matéria, eles fizeram uma matéria comigo e com a São Paulina também, e vão passar, né, então a parte feliz vai ser da São Paulina, mas eu pra falar um pouquinho do canal, um pouquinho do meu amor pelo Palmeiras, eu queria que você assistisse, você que mora aqui no interior, tá, que eu tenho certeza que ficou muito bacana. Se depois eu conseguir, eu jogo a matéria aqui, é, pra vocês assistirem. Belezinha? Caso não, vocês dão um jeitinho de procurar aí pra assistir. Vamos falar então, é, um pouquinho mais sobre essa partida de ontem, eu preciso, é, falar algumas coisas que eu acabei até mesmo esquecendo, né, de falar ontem. Foi um Palmeiras totalmente irreconhecível, né, uma partida horrorosa, o Palmeiras mal conseguia chutar ao gol, acho que foi uma partida ainda pior do que no Allianz Parque, no Allianz Parque nós tivemos algumas chances a mais, né, mas o Palmeiras não entrou com o espírito de campeão, de querer vencer o São Paulo, ao contrário, sim, o São Paulo tava querendo demais o Campeonato Paulista, e eu falei isso ontem no pós-jogo, que eles priorizaram o Paulista, né, jogando com o time reserva na Libertadores, porque eles precisavam de uma taça pra dar um respiro aí, né, pra eles que estavam há muito tempo sem conquistar um título, e o Palmeiras é uma mãe, né, em vez de deixar o São Paulo na fila, não, o Palmeiras fez o favor de entregar o jogo, porque em 92 ninguém teve dó do Palmeiras não, amigo, né, quando a gente tava numa fila e a gente queria vencer o Paulista, eles venceram em cima da gente, mas o Palmeiras não aproveita essa oportunidade, gente, eu não estou reclamando de barriga cheia, que eu sei que vai ter gente falando, cara, se o Palmeiras fez uma temporada maravilhosa, e eu sei que o Palmeiras chegou aonde chegou, e nem era pra ter chego no Campeonato Paulista, porque realmente não era prioridade, porque realmente o Abel deu prioridade pra Libertadores, mas a gente conseguiu chegar na final, e quando você chega numa final jogando um clássico, você esquece o campeonato, você esquece que tá valendo taça, você só quer vencer, porque é Palmeiras e São Paulo, porque eu falei isso contra o Corinthians, gente, é um clássico, a gente precisa ganhar, tanto que eu comemorei pra caramba, em cima do Corinthians eu comemorei como se fosse um título, né, e eu queria ontem ter ganho, porque como eu falei, é um clássico, e um clássico a gente quer ganhar, até se for ali no Paro Limpa, e o Palmeiras não mostrou um pingo de interesse em vencer, um pingo de interesse, todo mundo, os jogadores totalmente dispersos, não conseguia acertar um passe, eu vou atribuir a culpa aqui dessa final, como eu falei pra vocês, não é pra pedir o cabeça de técnico, não é pra chegar aqui e falar, ó, o Abel precisa sair fora do Palmeiras, não, mas ele teve culpa, e eu tô fazendo uma análise de ontem, porque a temporada de 2021 já começou, né, agora a gente logo já vai pegar o Flamengo jogando esse futebolzinho, é difícil, o Abel precisa rever que esse esquema tá complicado, eu já falei pra vocês sobre esse esquema que o Abel tá montando aí de três zagueiros, né, vem insistindo nisso, que não é um esquema ruim, é muito usado na Europa, é, mas, não é um esquema retranqueiro também, mas, com os jogadores que a gente tem, não dá, com o Mike, com o Vitor Luiz, com o Marcos Rocha, é, os laterais que não fazem o que teriam que fazer, que era a função de ala, então não dá pra usar esse esquema com os jogadores que a gente tem, aí entra a diretoria do Palmeiras, que precisa fazer contratações, tem gente comemorando a volta do Deverson, mas, gente, pelo amor de Deus, nem o Abel aprovou a volta do Deverson, que eu vi uma matéria no Jornalista, que eu esqueci agora pra dar os créditos, mas falando que o Abel não aprovou a volta do Deverson, e tem gente achando que vai resolver os problemas, o Dudu voltou, beleza, uma peça importante é pro ataque, mas, e pras laterais? E o meio de campo nosso é que o Veiga já caiu de novo, de rendimento, são três jogos que ele deu uma sumida monstruosa, né, o Veiga, e como a gente vai contar com o Meia dessa forma? Será que não precisa fazer contratação, Maurício Gagliotti? Ele prometeu pro Abel que contrataria pontualmente, a janela de transferência fechou ontem, e ele prometeu pro Abel que iria se desfazer de alguns jogadores. Gente, o Lucas Lima é um caso sério, e pra mim é a maior palhaçada que já aconteceu no Palmeiras, que, assim, eu não me conformo que um presidente aceita isso. Gente, o Lucas Lima dá trabalho até sentado lá no banco de reserva, no outro jogo tomou bronco do Abel, ontem tava levando o cartão amarelo. Ele tá ganhando um milhão por mês pra nem conseguir jogar o campeonato paulista, ele é reserva do time B, um cara que ganha um milhão. Se a gente tivesse um presidente sério, isso não estaria acontecendo. Já teriam emprestado o Lucas Lima, já teriam vendido, já teriam mandado embora. Ah, Cássia, mas ninguém quer o Lucas Lima. Manda embora, assume a culpa, assume que foi um prejuízo. Vai deixar esse cara aqui? Se você manda embora hoje, você deixa de pagar um milhão cada mês pra ele. Você assume que você errou e acabou. É igual a uma empresa, gente. Você tá trabalhando, você vai bem. Daqui a pouco você cai de rendimento. Você acha que a empresa vai querer continuar com você? Não, ela vai te mandar embora, fazer um acordo. Mas ela não vai ficar com você. Acontece a mesma coisa no futebol. O cara não tá ajudando, não tá rendendo. Tem que vazar, emprestar. O Palmeiras precisa fazer alguma coisa com o Lucas Lima. Porque harmonizar a cara, né? Ele fez a harmonização facial, mas harmonizar o futebol, não. Eu sei que vocês vão falar, mas ele nem tava em campo, Cássia. Mas o que me deixa indignada é um jogador dessa forma, do tanto que ganha, estar ali sentado no banco e não servir pra entrar, pra mudar o jogo. Ontem, pra mim, o Scarpa deveria ter entrado, inclusive de titular. Foi um erro gravíssimo no WL, porque o Scarpa fez o Palmeiras chegar na final. Se não fosse o Scarpa, não estaríamos na final. E eu tenho que reconhecer, porque eu já peguei muito no pé do Scarpa. Mas o Scarpa jogou demais outros jogos, né? O Scarpa foi o cara do jogo em vários jogos, né? Em passes, em gols. E ele não tava ontem. O Veiga não jogou bem na Nias Bar, que ontem não deveria ter jogado também. Então, essas coisinhas que fez com que o Palmeiras não levantasse aquela taça. E aí, veio bastante São Paulino ontem comentar aqui no canal. E eu acho justo, até porque eu já zoei pra caramba aqui. E zoei com um motivo, né? Porque é assim, o futebol é dessa forma. Um dia a gente tá feliz, um dia a gente tá triste. E eu tinha que aproveitar, porque eu também já fui muito zoada. Mas veio bastante São Paulino aqui comentar e falar que eu faço um trabalho legal. Mas veio vários também zoando. E assim, como eu falei, eu não acho ruim. Porque eu também já zoei. Eu só não entendo a zoação de que o Palmeiras foi trivice em 2021. O Palmeiras já perdeu três títulos. Essa piadinha não cola, porque eu quero ser trivice todo ano. Por que o Palmeiras foi trivice? Porque o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Copa do Brasil, porque São Paulo não sabe que é a Copa do Brasil. Mas por isso nós somos trivice. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores ano que vem e a Copa do Brasil e perder a Recopa e a Supercopa... Amigo, tá de boa. Lógico, o Palmeiras poderia ter ganho? Poderia. O Palmeiras poderia ter feito melhor no Mundial? Ter chego, pelo menos, na final? Poderia. Mas o que levou a gente a disputar essa Supercopa Mundial e a Copa foi os campeonatos que a gente venceu. Que todo ano a gente se empenha, né? Quantos anos a gente estava falando de o Palmeiras que não vencia uma Libertadores? Então eu quero ser trivice, gente. Desculpa, mas isso pra mim não é piada. Agora o Abel vai ter um tempo aí pra acalmar os ânimos. Vamos ver o que diferente ele vai fazer. Como eu falei, ele precisa de respaldo da diretoria. Tem culpa no cartório, sim. Eu não estou surtando, gente. Calma, nossa, você tá surtando. Você falou que não surtaria. Não, gente, eu não tô surtando. Eu tô brava porque o Palmeiras ontem não teve a postura de um time grande. Porque o Palmeiras já que chegou na final, pô, vamos ganhar. Vamos deixar o São Paulo na fila. Se lasquem eles. Não, o Palmeiras não teve a postura de campeão. O Palmeiras não representou essa camisa ontem. E agora o Abel vai ter esse tempinho pra descansar. Tomara que ele leve o time lá pra Tibaia. Vai lá, chega o Maurício Gagliotti lá. Bate na mesa. Que eu sei que o Maurício Gagliotti já fez isso algumas vezes. De bater na mesa. Apesar de eu não achar que essa é a postura... Ele não parece ser um presidente assim, né? Mas disseram já que ele já bateu na mesa. Enfim, que ele faça novamente e pergunte pros jogadores. Quem quer ficar, fique. Quem não quer, que vá. Porque pra jogar no Palmeiras tem que ter postura de campeão. E eu não estou reclamando de barriga cheia. Eu estou pontuando isso porque nós iremos disputar agora mata-mata de Libertadores. Logo vem Copa do Brasil. E também vai começar o Campeonato Brasileiro. E se a gente quer continuar sonhando com títulos, nós precisamos ajustar a casa. Eu já falei pra vocês. Vamos aproveitar e ganhar o máximo de títulos que a gente puder. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós sofremos muito num passado recente. Então no momento nós precisamos vencer mesmo. Aproveitar, ganhar. E é isso, gente. Ganhar títulos. Então que o Abel consiga... O presidente chegue lá e tenha uma conversa séria com alguns jogadores. É que o Abel tenha todo o respaldo da diretoria. E aí sim, com o respaldo da diretoria, com as peças que ele pedir de contratação. Ele não conseguir fazer o Palmeiras jogar. E a gente vai fazer uma análise do Abel. Mas por enquanto eu continuo achando que o problema não é apenas o técnico. Ele precisa mudar algumas coisas? Ele precisa. Foi culpado. Mais de 50% ontem foi porque é ele que treina o Palmeiras. Foi. Mas a casinha ali precisa ser ajustada também. A diretoria precisa falar, ó Abel, tô aqui. O que você precisa? Não é? Às vezes é um tapa na cara da diretoria. Tá pedindo reforços. Né? Não. E ele já até uma vez, numa entrevista, ele já deu até uma indiretinha sobre isso. Gente, o barulho começou ali. Então vou finalizando o vídeo por aqui. Já tá até ficando longo. Eu só queria realmente fazer uma análise um pouquinho mais clara aí do pós-jogo de ontem. E eu quero saber sua opinião. Né? Porque como eu falei, nós perdemos um título, gente. E perder um título não é legal. Lógico, bola pra frente. Vamos focar agora nos outros campeonatos. Mas precisa ajustar. Se a gente quer continuar erguendo o tasse. Se a gente quer continuar sonhando, precisa mudar algumas coisas. Porque desse jeito é complicado. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Mais informações do Palmeiras eu volto mais tarde. Tamo junto, família. Um beijo pra vocês. Até mais. E avante, palestra.